Tem a palavra agora dentro do pequeno expediente o nobre amigo Coronel Telhada. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Coronel Camilo, deputado Marcos Martins, deputado Carlos Janazza, senhores e senhoras funcionários e assessores aqui presentes, senhores policiais militares, a todos que nos visitam, sejam bem-vindos, contem com o nosso apoio nessa manifestação, porque realmente o governo tem largado, aberto mão de todo o seu funcionalismo e querem agora punir o funcionalismo devido aos erros, aos excessos cometidos por vários políticos e querem que agora o funcionalismo pague o preço. Então, senhores, contem com o nosso apoio aqui, que nós estamos à disposição de todos. Senhor presidente, hoje eu quero colocar a foto de um cidadão que faleceu trabalhando pela população, mas um herói anônimo que morre e as pessoas nem tomam conhecimento. É um bombeiro civil, sim, um bombeiro civil, um bombeiro voluntário, lá na cidade de Conchal. O nome dele, João Batista Antognoli, Antognoli, Antognoli deve ser. João Batista Antognoli, um homem de 60 anos que trabalhando no combate ao incêndio de um caminhão na rodovia Wilson Finardi, SP-191, foi atropelado durante a operação. Olha lá, aquele caminhão estava incendiando e o bombeiro civil, bombeiro voluntário ali na região de Conchal foi combater esse incêndio. E durante esse combate ao incêndio, o Antognoli, com 60 anos de idade, acabou morrendo nessa operação. Ele trabalhava há 28 anos na Brigada Civil de Mogi Mirim. Era casado e tinha uma filha. Infelizmente, mais um homem, mais um voluntário, mais um trabalhador que trabalhava pela população, doa sua vida e as autoridades não tomam ciência, não tomam conhecimento. Nós aqui temos uma PEC propondo a emancipação do corpo de bombeiros da Polícia Militar, para que seja um corpo de bombeiro militar, uma organização, uma instituição totalmente independente, que acabaria abrangendo os corpos de bombeiros civis e voluntários de todos os municípios de Estado de São Paulo. Mas essa PEC, parece que o governo se sentou em cima, porque não quer saber, não desenvolve o assunto, e fica muito triste essa situação. Então, nosso sentimento a todos os amigos de Conchal, do bombeiro de Conchal, pelo falecimento do senhor João Batista Antognoli. Senhor presidente, eu estava vendo o jornal nesse final de semana. Júnior, mostra aqui para mim, por favor. E aqui uma matéria me chamou a atenção, aqui do lado direito, Júnior, por favor. Uma matéria me chamou a atenção, de justamente o seguinte, aqui, a praga dos pancadões. Aqui, isso, a praga dos pancadões. Pancadão é aquele grupo de pessoas que se reúne de uma maneira incorreta, de uma maneira desordenada, e acaba trazendo um grande prejuízo para a sociedade, para o local onde eles se reúnem, as pessoas não conseguem dormir, há tráfico de entorpecentes, tráfico de armas, há sexo com menores, enfim, é um problema muito sério que é criado. E nós temos uma lei aqui nessa casa, um projeto de lei que foi aprovado, que acabou se transformando na Lei 16.049, de 2015, que foi uma lei, uma proposta apresentada pelo coronel Camilo e por mim, chamada Lei dos Pancadões. Mas essa lei permitiu à polícia um instrumento de trabalho para coibir esse tipo de crime, esse tipo de desordem urbana. E o próprio jornal fala aqui, são, em média, 102 denúncias por dia, isso na cidade de São Paulo ainda. E vejam, eu posso dizer aos senhores que, com a nossa lei, diminuíram os números desses famigerados pancadões. Mesmo assim, nós temos ainda, em média, um número de 102 denúncias por dia. E o jornal aqui mesmo, o Jornal Estado de São Paulo, ele mesmo fala o seguinte, só nesse ano, vejam bem, não é falta de trabalhar. Muitas pessoas falam, é falta de trabalho, a polícia não fiscaliza, a prefeitura não fiscaliza, ao contrário, o jornal que fala, só nesse ano, ou seja, em 2017, que ainda não terminou, a PM já realizou 2.800 operações contra pancadões e bares, que resultaram na prisão de 400 pessoas e na remoção de 1.200 veículos. Coronel Camilo, 400 pessoas apresas ou apreendidas e 1.200 veículos recolhidos. Através do quê? Através da nossa lei. Essa lei proporcionou, inclusive, que essas 400 pessoas fossem presas, 1.200 veículos recolhidos, para ver que a lei funciona. Portanto, é necessário mais fiscalização. Além disso, as ações destinadas a evitar ocorrências com base em levantamento de dados dos locais de maior incidência daquele tipo de abuso, na periferia e nas mediações de faculdades, onde o patrulhamento por viaturas de polícia é mais intenso. Ainda o problema se perdura. E aqui o próprio promotor de justiça, que foi entrevistado nessa ocorrência, ele disse, como já existem os meios legais para acabar com os abusos, a solução é tornar mais ampla e rígida a fiscalização. Notem, senhores, que um dos meios apresentados, uma das formas apresentadas para se combater esses famigerados pancadões foi a Lei 16, área 49, de nossa autoria, minha e do Coronel Camilo. Fundamental é manter a cooperação já estabelecida nesse terreno entre a PM e os fiscais da Prefeitura. E aqui cabe em elogio a nossa polícia, que tem trabalhado forte nesse combate à desordem urbana, senhor presidente. Só para encerrar também. E também a nossa Prefeitura. Nossos prefeitos regionais aí têm feito um trabalho intenso no combate à desordem urbana. E eu quero aqui parabenizar e citar a figura do nosso prefeito João Dória, que tem trabalhado forte nesse aí. É muito criticado, porque tem feito um trabalho forte, e quando a pessoa acaba se sobressaindo, naturalmente ela é criticada. Mas eu quero dizer que se não fosse um trabalho da fiscalização forte da Prefeitura, só os serviços da Polícia Militar não bastaria. Então eu quero aqui parabenizar o prefeito João Dória e todos os subprefeitos que têm se dedicado a esse tipo de combate à desordem. E quero aqui fazer um apelo publicamente, senhor presidente, deputado Orlando Bolson. E nós aqui temos bons candidatos do PSDB que já se apresentaram. Temos aqui o candidato Luiz Fernando Dávila, nosso amigo, uma pessoa muito competente, Floriano Pesaro, nosso deputado federal, uma pessoa muito competente, nosso amigo. Nosso amigo também, o senador José Serra, uma pessoa acima de qualquer apresentação, uma pessoa que todos conhecem. Mas eu quero aqui fazer um apelo publicamente, em meu nome, e quero falar aos deputados dessa casa, em especial aos deputados do PSDB e a todos que nos assistem. Eu quero pedir ao senhor João Dória que lance sua candidatura ao governo do Estado de São Paulo. É um pedido que eu faço, porque eu entendo que é uma pessoa competente, e nesse momento nós precisamos de uma pessoa que trabalhe forte na fiscalização, no remanejamento, principalmente, do serviço público, dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. E eu entendo essa pessoa, senhor presidente, como a pessoa da figura do nosso prefeito João Dória. Então, eu queria aqui, publicamente, pedir, solicitar ao prefeito João Dória que leve em consideração e aceite o desafio de sair na candidatura para a campanha de governador, agora em 2018, no Estado de São Paulo. Eu entendo, os demais candidatos são pessoas hiper, super, mega qualificadas, são pessoas do nosso conhecimento, do nosso relacionamento, com o maior respeito e com o maior carinho eu me dirijo a essas pessoas, sem querer ofender ou qualquer tomar qualquer, deixar qualquer pessoa numa situação complicada. Mas eu, coronel Telhado, entendo que, nesse momento, o melhor candidato, a melhor propositura para candidato a governador no ano que vem, em 2018, é a figura do prefeito de São Paulo, João Dória. Nós aqui, às vezes, eu vejo aqui, deputado Marco Martins, os deputados discutindo aqui assuntos de Brasília. É interessante, falando do sistema nacional, sem dúvida, é interessante, faz parte do nosso dia a dia e nós precisamos realmente nos preocupar. Aliás, parabenizá-lo publicamente, eu tive a oportunidade de fazê-lo pessoalmente, mas eu quero aqui, publicamente, parabenizar o deputado Marcos Martins pelo trabalho que ele tem feito no combate ao amianto, que, inclusive, foi proibido em lei federal. É isso, não é, deputado? Então, parabenizar pelo seu combate, aí o senhor sabe que eu sempre fui apoiador dessa causa também, parabéns pela missão que o senhor tem executado. Como eu dizia aqui, a gente se preocupa muito com os assuntos de Brasília, os assuntos de superinteresse, mas nós temos que pensar também no Estado de São Paulo. Então, vai aqui o meu apelo ao prefeito João Doria, que ontem inaugurou, reinaugurou mais uma praça em São Paulo, a Praça Ramos de Azevedo, ontem, foi revitalizada. Infelizmente, os jornais não falaram nada disso. A praça ficou maravilhosa, padrão europeu, como fez aqui também, numa praça aqui na Avenida República do Limano. Mas o jornal só quer falar mal. Mas eu quero publicamente solicitar ao prefeito de São Paulo, João Doria, que atenda o nosso pedido, aceite o desafio e saia como candidato para o Governo do Estado de São Paulo em 2018. Senhor presidente, eu solicito que as minhas palavras sejam encaminhadas ao senhor governador, deputado, o governador Geraldo Alckmin e ao senhor prefeito do Estado de São Paulo, o senhor João Doria, para que aceite o desafio do Governo de São Paulo em 2018. Muito obrigado.